Estado de Emergencia, para o Estado de Emergencia, Presidente da República Francisco Guterres Luolo, decreta que se vigora que a quinta loronjada fulano março, não se remata e a loronrua fulano abril. Chefe Estado de decreta Estado de Emergencia, já foi em cima o pedido do Parlamento Nacional, que aprova o voto a favor de loronjado contra zero na abstenção do Estado de Emergencia. Governo já pediu para o Palácio Presidencial, relaciona o número positivo do coronavírus. Continua a sair a nação vizinha indonesia, Liuliu e Atambua. No Timor-Leste, Mons resiste a uma transmissão local da pandemia de covid-19. Extensão Estado de Emergencia, Badala Sanulure, seguida, Zemen, acessa Liurusi comunicado imprensa. Nebe pública e a página oficial Palácio Presidencial. O extensão é Presidente da República Russo, Valentil Força de Defesa Timor-Leste, reforça a Polícia Nacional Timor-Leste, Departamento Gobernamental, Nebe responsável da saúde pública, ou de ralão na fatem atividade. Nebe precisa mantém o estado de emergência da La Sanulure-Singida. O estado de emergência da La Sanulure-Singida, o Conselho-Ministro decide mantém cerca sanitária e o município de Covalima, o município de Sanulure-Singida, na região administrativa especial, o Iku-Ciambeno se lhe halou o lockdown. Mas que não é o russo, o cidadão roto, ato mantém regra de prevenção covid-19. A necção usa máscara, faz lima bebê com o sabão, distância social, não física. Gasparinha de Souza, Xiemen.